Então pessoal, finalmente o Redmi Note 9S recebeu a MIUI 12 e chegou vários recursos bem legais. E se o seu celular ainda não atualizou, relaxa que eu tenho certeza que muito em breve a Xiaomi vai dar um jeito de trazer a MIUI 12 para a maioria dos outros dispositivos que estão por fora. Mas hoje o assunto é a MIUI 12 no Redmi Note 9S, né? Muita gente me perguntando aí se ficou lento, se não ficou, se a duração de bateria está ok, se não está, se vale a pena atualizar ou se vale a pena ficar na MIUI 11. Eu estou utilizando aqui o Redmi Note 9S da minha amiga, ela me cedeu aqui para estar fazendo esse vídeo. Mas ela já está usando a MIUI 12 no celular dela já tem uns 3 dias, então já dá para a gente falar se realmente ficou legal. Mas enfim, vamos começar a falar sobre as novidades dessa MIUI 12. Como vocês estão vendo, ele tem esse indicadorzinho aqui na parte de baixo, muito semelhante ao do iPhone X. E a gente pode usar isso daqui para ficar transacionando entre aplicativos. Então ele é bem funcional e você pode estar ativando ele aqui nessa opção de tela, tela infinita. E aí você pode ativar esse indicador de tela infinita. Se você não gostar, né, porque tem muita gente que fala, ah, essa MIUI 12 ficou a cara do iPhone e eu não gostei, saiba que a Xiaomi te dá a opção de ocultar isso daqui caso você queira. Então, tipo, tem como ter esse indicadorzinho e ficar parecido com o do iPhone, como também tem como você ocultar. Então isso vai do gosto da pessoa, né. Eu prefiro manter porque como é um recurso novo, eu quero usufruir do máximo que o celular tem para oferecer. O máximo que essa atualização tiver para oferecer eu vou estar usando. Então eu vou deixar um indicadorzinho aqui. Outra super novidade da MIUI 12 é esse control center aqui, né, puxando aqui do lado esquerdo vem as notificações. E do outro lado vem essa central de controle que também é muito semelhante à do iPhone. Mas como a Xiaomi sempre te dá uma segunda opção, né, caso você não goste, você pode desativar e voltar ao padrão antigo. O padrão antigo, que é você vindo aqui nas configurações, notificações, área de notificações, control center e barra de status. E aí você pode ocultar essa central de controle, né, ou vice-versa. Caso o seu, você atualize para a MIUI 12 e não venha de cara essas alterações, você pode vir aqui e habilitar o novo centro de controle, que também dá certo. E só lembrando o seguinte, se vocês quiserem aprender mais funções legais para o Xiaomi de vocês, tem um vídeo aqui de dicas e truques para a sua nova MIUI 12. E aí você vai aprender muita coisa bacana que eu aposto que você nem conhecia. Mas fazendo aqui um resumo geral em cima dessa atualização, né, ela tem sim as janelas flutuantes. Você pode colocar aqui um aplicativo para ficar rodando aí nessa janelinha. Então é muito bacana. Muita gente estava perguntando se essas janelas flutuantes iam chegar para o Redmi Note 9S e chegou. E está muito fluido, não está travando. Só para mostrar aqui para vocês, ó, o meu está rodando a versão da MIUI 12.0.1. Então assim, que essa atualização está rodando fluida, isso vocês já sabem. Mas e a questão da bateria? Muita gente me pergunta da bateria. Porque assim, o Redmi Note 9S, ele tem uma bateria gigante. Ele já é um celular enorme e um celular pesado. Então ele já tem uma bateria muito boa. Então tem muita gente que tem medo de atualizar e cagar tudo isso. Só que aí, mano, você pode ficar despreocupado porque a bateria desse celular continua durando o mesmo tanto que durava na MIUI 11. Vou mostrar aqui até para vocês a questão da bateria, né, desempenho. Lembrando que eu geralmente deixo esse modo de economia de bateria ativo. Ah, e só lembrando que eu também tenho um vídeo aqui no canal de dicas e truques para você economizar o máximo da sua bateria. Então depois você faz as configurações desse meu vídeo aqui. A bateria do Redmi Note 9S continua durando o dia inteiro e às vezes até estende para o outro dia. Eu ia até mostrar para vocês aqui as estatísticas de uso da bateria para comprovar que geralmente dura um dia, um dia e meio. Mas como eu pluguei esse celular no computador para transferir alguns arquivos, ele contou como uma carga, né. Então tipo, bagunçou o gráfico todinho, então me lasquei. Mas enfim, dá para ver aqui que realmente as estatísticas de uso com essa bateria está muito ok. Não teve nenhuma mudança drástica, então pode atualizar sem medo de ser feliz. Porque o celular está fluido, está com uma bateria ótima e tem funções novas. Então eu não vejo o porquê de você não querer atualizar. E só lembrando, caso você queira conferir todas as novidades da MIUI 12 para esse celular, eu vou deixar os vídeos aqui na recomendação. O vídeo de dicas e truques e o vídeo para economizar bateria. Espero muito que vocês tenham gostado, deixei o like de vocês, se inscrevam no canal. E eu vou ficando por aqui, um mega beijão para vocês e até a próxima gente. Tchau, tchau.